Juga-me contra quem? Não o sabe-me, nem o interesse. Sabem-me que vamos ganhar por quanto é, por muito é. Só o... Só o... peraí, só o D'Artagnan que sabe. É o D'Artagnan, é um gajo francês qualquer. Tá certo, tá certo. Ó, deixa eu perguntar pra você, hoje é duelo de brasileiro aí, do lado David Neres, do outro Neymar, conhece? Não, não conhece, só o conhece, só o conhece, Nere. Nere? Não o conhece mais ninguém. É mesmo? Não, nem Mare, é que nem Mare, não o sabe. E Messi também não conhece? Não o conhece, que é Messi? Não o conhece. E tem mais um lá, parece uma tartaruga, o Mbappé. Que? Não o sabe. Eu não conhece, Vlacodemide, Grimaldé, Antônio, Bahé, Otamendi, Florentine, Enze, Nere, Jomare e Gonçalé. O treinador. O Rogere. O Cimité. O Rogere. O Rogere, Cimité, não conhece mais ninguém. Tá fudido, a entrevista tá fudido.